bom dia galera beleza mostrar aqui o posto moenda onde eu tô agora e vou pegar a banana maçã aqui e vou mostrar aí as estradas né e a roça viu mostrar pra vocês verem aí ver aí as plantação de banana cacau e tudo beleza caminhão tá meio bagunçado aqui mas eu vou mostrar as fazendas aqui o posto o restaurante ali o mercadinho tudo porque tudo que é de bom tem que se mostrar valeu galera e aí vamos dar início aqui mais uma jornada né pegar uma banana maçã ali na fazenda mostrar né e saindo daqui do posto moenda br-101 bahia brasil é galera nosso país grande abençoado e rico e apesar dos caras que governam não sabe e só sabe puxar né seu lado mas o brasil é um país grande e rico e muitas plantação que tem muitas indústrias e aí galera não precisa nem falar o nosso país aqui é imenso a sua grandeza o estado da baía muito produtivo aqui a chapada da diamantina a chapada da diamantina chuazeiro petrolino no pernambuco está no nosso brasil produz muito frutos legumes tudo tudo minério tudo nós temos o petróleo aí petro sal nós temos de fatura então galera então galera eu vou pegar aqui a entrada da fazenda que é uma estradinha terraplanagem né mas vamos mostrar aí vamos comigo que você vai vamos conferir subindo aqui o morro o céu está nubrado fuita pão caju tudo já tem aqui no início galera cacau vamos lá Tchau, tchau. Estrada, tem uns buraquinhos aqui. Aí o vídeo vai ficar meio tremor. Mas dá pra assistir, galera. Porque a estrada de terra pra nós é essa e meia. Mas devagarzinho nós chegamos lá. O tratozão aí, ó. Culhando maracujá. Culhando maracujá. Bananinha nova aí na frente na nossa retaguarda direita Graviola aqui galera Olha a roça de graviola aí Pense no suco bom viu Sucozinho bom no almoço aí Geladinho É só de boa Muita graviola né Muitos pés né Esse saquinho aí que tá ensacado ela Pra ela ficar com qualidade É só de boa É muito produtivo aqui a nossa Bahia, já que é vizinho do nosso estado, Sergipe, mas o produto vai daqui pra lá, porque Sergipe tem só caminhoneiro, muitos caminhoneiros bom ou qualificado, que tem que pegar a mercadoria aqui na Bahia, caminhoneiro, onde tem é Sergipe, mas é o estado que tem caminhão, né? O estado que mais tem caminhão é o estado de Sergipe. Itabaiana, cidade do caminhoneiro. Panana, maçã aí, galera. Sergipe vazio aí, pra mulher passar, menina aí. Tá com a criança na moto. Tem que ser qualificado, hein? Tava falando já dos caminhões dele, Sergipe. Tem que ser qualificado mesmo. Provar que nós somos... Aí, galera, plantação de cacau. Uma antioca aí. Já colheram a semana passada, eles estavam colhendo. Eu falo assim, galera, porque toda semana eu tô aqui, né? Fazendo esse carrego aí. E fazendo o vídeo aí pra vocês, né? Pra vocês ficarem bem atualizados. Quem gosta de tá olhando esse vídeo assim, é... O meu amigo Júnior, promotor da loja 20 do G Barbosa, em Aracaju. Manda lá algum abraço, um aperto de mão. Pra ele e o colega dele lá, Raimundo. Conferente. Nota 10. Valeu, Raimundão. Ele gosta de tá vendo esses vídeos. Assina o deserto. É, Júnior, promotor. Nota 10. Qualificado tudo. Quem vende banana é ele aí na loja 20, viu, galera? Olha, galera. Promotor de vendas. Mas quem vende é ele. Aí ele gosta de olhar esse vídeo aqui desse deserto. É, Júnior, não é, Júnior, não é, Júnior, não é, Júnior. Muito aipim, banana, maçã, de novo. Mais residências por aqui. Tem que passar pro caminhão com cuidado aqui, mas não quebrar os filhos das casas. O caminhão é baú. Já estão colhendo a banana. Agora tá alto o filho, galera aí. Não vai pegar mais não. Semana passada pegou, mas porque o fio tava riado. Agora passa até o bitrem aqui, debaixo do fio. Mas o cara reconheceu, né? Falei com ele e disse, não, botou. Foi porque já tava riado. E aqui a gente tem que ter qualificação pra andar aqui dentro das roças aqui nas fazendas, né? Um, dois fios atravessando por aí. Só pra andar na vaí, galera. Só pra andar na vaí, galera. Cacau aí. Tudo tem que ter o trato aí, a galera tem os caras todos rodando eles aí. O que é? Pai, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá bom, tá? Valeu, galera.